Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do gigante da colina, em um dia de falar de um adeus a alguém que está próximo de deixar o Vasco. E numa boa, vai tarde, Lúcio Barbosa tem passagens compradas para longe da colina histórica e eu acredito que muito em breve isso vai ser anunciado. Amigo Vascaína, amiga Vascaína, também acredito que vai ser anunciado muito em breve a chegada de Filipe Coutinho, que tem hoje ainda uma reunião com o presidente Pedrinho, que começou o dia com protestos no CT Moacir Barbosa. Estes e outros assuntos, enquanto eu deixo a tela para pegar o martelo, para te pedir para martelar o like, você vai acompanhar agora aqui no vídeo da tarde. Então numa boa, não te custa nada. Martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, o bicho está pegando, o nosso canal está se organizando para ir a São Paulo, Vasco e Palmeiras e você do outro lado, obviamente vai acompanhar tudo com o nosso canal na próxima quinta-feira. Rapaziada, você que curte os palpites esportivos, a nossa estrela Bet está dando até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Então vai no primeiro comentário fixado aqui no nosso vídeo e coloque ali, clique ali, utilize o cupom ESTRELA500, quase que eu esqueço o cupom, para que você possa ganhar esse bônus maravilhoso da nossa estrela Bet, beleza? Então eu vou trazer agora o recado da campanha Você no Caldeirão com o Lineker e eu volto daqui a pouquinho, falando de Vasco, para você do outro lado. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão, o link está aqui na biografia, você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para a sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, arroba você no Caldeirão lá no Instagram, o link está aqui na biografia do arroba você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. Edu, você está muito desanimado, Edu, você está com cara de desanimado, de cansaço, de desânimo. É, cara, o Vasco meio que me deu uma adoecidinha. Minha garganta hoje não amanheceu muito boa, então eu estou pegando leve aqui, porque teve vídeo de manhã com o Lineker, teve live com o Barã, tem vídeo agora e às 8 horas da noite, amigo. Tem live aqui no canal, então age a garganta. Mas agora, o que você realmente quer saber é a situação do Vasco da Gama. O Gigante da Colina treinou hoje no CT Moacir Barbosa, Pedrinho esteve presente, o novo diretor técnico Felipe também esteve presente e quem também esteve presente foi o torcedor, que fez um protesto contra a atuação no jogo contra o Urubu no final de semana em placar que eu não quero nem citar. E, obviamente, cobrança dura, cobrança firme e cobrança necessária. Torcedor do Vasco está de saco cheio de todo ano brigar para não cair, justamente por conta das escolhas sempre muito mal feitas das pessoas que comandam o clube. Quando virou o SAF, a promessa era de um Vasco vitorioso. Estamos aqui, em pleno 2024, mais uma vez, correndo em uma janela de transferências para buscar salvadores que nos ajudem, pelo amor de Deus, a não cair para a Série B. Isso desanima, isso é cansativo, o torcedor do Vasco está de saco cheio e, numa boa, o protesto foi mais que necessário. O Rayan foi muito cobrado, falei sobre isso na hora do Vasco, que eu penso que o Rayan deveria ser um dos menos cobrados porque é um garoto. Eu reconheço no Rayan um talento futuro muito importante para o nosso clube de regatas Vasco da Gama e eu também reconheço que os jogadores eles devam sim ser cobrados e foram muito cobrados durante esse protesto de hoje. O Pedrinho falou com os torcedores, mostrou que vai fazer mudanças, ontem ele já falou disso e com certeza absoluta. Tem mudanças batendo a porta, vai ter gente deixando o Vasco da Gama e é sobre isso que eu falo agora. Até porque Lúcio Barbosa, que é o novo CEO da SAF do Vasco, desde a saída do Luiz Melo, chegou aqui, como um lobo em pele de cordeiro, vestindo a camisa do Vasco, mostrando ser um grande vascaíno, mostrando ter uma vontade. E aí, o Lúcio Barbosa, conhecido como Presuntinho, deu uma maravilhosa coletiva no dia 7 de dezembro, um dia após a vitória contra o Bragantino, que livrou o Vasco de cair para a segunda divisão. E naquela ocasião, o Lúcio Barbosa falou que o Vasco brigaria por grandes contratações, que seria um ano que o Vasco ia buscar vaga em competições internacionais. A promessa não foi cumprida. No começo do ano, o Vasco deixou de contratar alguns jogadores por conta de grana ou por opção. E eu vou dar um exemplo, o Fernando Regis, que está lá no Internacional jogando muita bola, sendo muito elogiado pelo torcedor e que praticamente implorou para jogar no Vasco e o Vasco o recusou. O Vasco, que acertou as contratações de Pabllo Galdames, Hugo Moura, recusou, por exemplo, o Fernando. O nosso Lúcio Barbosa, que deu um cheque em branco na mão de Alexandre Matos, demorou muito a perceber que ele estava fazendo cagada em cima de cagada aqui no Vasco. O nosso Lúcio Barbosa, que demorou, mas obviamente assinou essas contratações, segue trabalhando no Vasco e olha. No domingo, vamos lá, domingo, segunda, terça, quarta. Três dias depois, ele sequer abriu a boca para pedir desculpas ou falar algo ao torcedor. Ele deixou essa responsabilidade toda na mão do Pedrinho. E a informação, e a gente vem conversando sobre isso, é que esse movimento já é um movimento orquestrado, esperado. Isso porque o Lúcio sabe que o Pedrinho não irá mantê-lo. O Vasco, através do seu departamento jurídico, está na justiça para tirar de vez as ações da 777. E assim que isso acontecer, você pode ter certeza, ou até antes disso, o Lúcio Barbosa será afastado, demitido do Vasco da Gama. Já era algo que a gente comentava aqui no canal, o tamanho do amadorismo que o Lúcio inspirava. O tamanho do mal que ele fez ao Vasco com as suas decisões ruins e com os profissionais que ele contratou e que ele deixou de mandar embora dentro da Vasco SAF. É clima de fim de festa. Clima de fim de festa para o Lúcio Barbosa, clima de fim de festa para o Guedes Medel, clima de fim de festa para o Serginho e para outras pessoas dentro do departamento de futebol, inclusive na parte de scout. Filipe Maestro começou o seu trabalho diretamente hoje. O Pedrinho ontem falou sobre mudanças que estão só começando e as cenas dos próximos capítulos serão de muitas demissões dentro do Vasco da Gama. Amigo, encontro você às 8 da noite na nossa Super Live. Eu passei aqui para tratar desses assuntos com você. Peço para que você chegue junto no like, deixe seu comentário, inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente rala muito, a gente luta muito para te informar de Vasco todos os dias, beleza? Por aqui eu me despeço. Aquele abraço e valeu. Aquele abraço e valeu. Aquele abraço e valeu. Aquele abraço e valeu.